Bem-vindos, bem-vindos, bate-papo sobre reiki, um assunto muito interessante. Já tem algum vídeo sobre isso, abordando alguns aspectos, talvez. Provavelmente não da maneira como eu estou fazendo agora, porque estamos dando uma revisitada no assunto. Limitações, capacidade do reikiano. É, para mim, pelo menos, evidente que nós temos limitações. Que nós temos determinadas capacidades que nós não conseguimos avançar. Pelo menos não com saltos quânticos. Não com saltos quânticos. E também há sempre a questão de estar habilitado para coisas. Veja, se você fizer um curso de direção, você aprende a dirigir, você tira carteira de motorista, você está habilitado a dirigir. Pegar um carro e andar com ele. Mas a pessoa que recebeu a carteira de motorista hoje, se para esta pessoa, a gente der uma Ferrari para ela. Milhão, dois milhões aí. Colocar ela numa estrada, numa autoestrada aí de quatro vias. Velocidade, 100, 120 por hora. Essa pessoa não vai. Se ela tiver bom senso, pelo menos, ela não vai fazer isso. Ela não vai sair andando nessa autoestrada. Porque ela está habilitada, mas a capacidade dela de lidar com essa gama de situações todas, não vai. Ela não tem ainda, né? Ela precisa adquirir experiência para isso, para poder um dia chegar tranquilamente. Pegar uma Ferrari e andar numa autoestrada dessas, tranquila, sem causar nenhum problema para si e muito menos para os outros. Então, com o reiki e com as mais variadas técnicas de energia, trabalhos de energia, nós temos sim limitações. Certo? Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não lidam bem com isso, não gostam nem de debater sobre isso. Acham que são limitações, são criações que nos podam, que nos tiram da nossa capacidade. Não, eu acho que é uma coisa muito racional. Nós temos um corpo físico que tem a sua capacidade. Se você tentar tomar 15 litros de água, você não consegue. Se você tentar comer 5 quilos de carne, você não consegue. Alguns conseguem, outros não. Também tem isso. Por quê? Porque há diferença de capacidade. A diferença física, de corpo, de tamanho de corpo, de tamanho de sistema digestivo e tudo mais. De necessidade de energia e tudo mais. Um campeão de luta livre lá, de peso extra pesado de 150 quilos, um lutador de sumô, alguma coisa, come muito. Eu, com quase nada. Então, temos diferenças de capacidade física. A capacidade pulmonar de cada um de nós é diferente. Então, não poderia ser diferente com a capacidade energética. Nós temos uma estrutura energética, nossos chakras e nossos nadis, que regulam o fluxo de energia e nos dão também uma capacidade energética. A energia que nós temos ao redor é muito grande. Ela não é ilimitada. Ela é tão grande que parece para a gente ser ilimitada. Então, a energia é disponível. Prana, energia cósmica, energia telúrica, é de um volume imenso para um ser humano. Mas, o nosso corpo sutil, o nosso corpo de energia, não consegue lidar com toda essa energia. Isso é muito tranquilo para mim. Dentro do reiki, mais especificamente, reiki sui, a energia do reiki tem esse aspecto de quantidade e tem esse aspecto de qualidade. Então, nós já temos uma limitação interessante dentro do reiki sui. O reiki é no nível 1, por exemplo, só lida com energia física e energético sutil ali, nosso corpo vital, muito denso, muito denso, inclusive. É só isso que ele consegue lidar. Essa qualidade. O reiki é no nível 2, vai lidar com outra qualidade, que é emocional e mental. E a principal mudança que nós temos do nível 1 para o nível 2 é essa condição de poder lidar com a energia emocional e a energia mental. E o reiki é no nível 3A, consegue lidar com o aspecto espiritual, de contato com a consciência, de contato com a nossa alma, com o nosso superior. Então, nós temos essa graduação de qualidades. E a graduação de quantidade, ela é algo semelhante à carteira de motorista. Você foi iniciado, o mestre encerrou a sua iniciação, você é reikeno. Você pode aplicar reiki. Fantástico. 15 minutos, uma maravilha acontece. Coisas que em outras áreas, que em outros sistemas, levam anos de desenvolvimento. Anos de desenvolvimento. Qigong, por exemplo, né? Qigong, leva muito tempo para você fazer o que você faz com o reiki após 15 minutos. Você não faz, o mestre. Ele transfere energia para você, né? Então, você se habilita. A partir dali, você começa a se desenvolver. Alguns mais rápidos, alguns mais lentos. Vai depender de cada um. Então, você vai fazendo o quê? Você vai aprendendo a técnica, você vai dominando a técnica, racionalmente, teoricamente. E você vai aplicando a técnica na prática. E você vai observando e vai refinando. Então, aos poucos, o reikiano vai aprendendo a aplicar a técnica ou as técnicas do reiki. Vai se desenvolvendo e vai ampliando a sua capacidade de oferecer o reiki. Isso, para mim, também é muito natural. É muito natural. Então, essa limitação é muito básica, muito simples. Não é uma questão de poder, de sobrepujar o outro, de ser melhor que o outro. Não, não entra. Essas questões não entram em pauta. É uma questão de desenvolvimento. Aquele reikiano, dois reikianos que iniciaram no mesmo ponto, no mesmo dia foram iniciados pelo mesmo mestre, já começa que cada um deles tem uma história de vida diferente. Cada um tem um desenrolar da sua vida diferente. Ideias, conceitos, emoções, corpo físico e tudo mais. Recebem a energia da iniciação, se tornam reikianos e começam a prática. Já vai... No início já vai haver uma diferença entre eles. Um mais, outro menos. Porque um é mais focado, um já conhecia a meditação, um já trabalhava com a energia. O outro nunca ouviu falar, o outro nunca pensou, se entusiasmou, gostou da ideia, foi fazer. Mas o outro também que trabalhava com a energia tem muitas ideias, muitos conceitos equivocados, muitas amarras. O outro que não sabia muita coisa, não tem muitas ideias, está aprendendo, de repente foi bem orientado, vai se desenvolver bem. Então aquela diferença inicial, às vezes, começa, com o passar do tempo, a equilibrar. E talvez esse cresça muito mais do que esse. Porque esse aqui acaba ficando preso, refém das suas ideias, dos seus conceitos. Ou talvez esse aqui também comece a estudar, seja bem orientado, altere as suas ideias, mude os seus conceitos e também vai começar a se desenvolver. E aí nós teremos diferenças, às vezes imensas entre um e outro, às vezes não, muito semelhantes ao desenvolvimento, mesmo com a base de cada um sendo diferente. E esse desenvolvimento do Reiki vai implicar na quantidade de energia de Reiki que você vai poder oferecer. Certo? Quanto mais você pratica, quanto mais você se auto-aplica a Reiki, quanto mais você aplica a Reiki nos outros, mais você se desenvolve. Mais você amplia a sua capacidade energética. Mais você adquire condições de lidar bem com esses aspectos de energia. Então, é um caminho natural de todo Reiki. E aí nós temos de novo, dois Reikianos que começaram juntos, esse aqui começou a aplicar, começou a aplicar nos outros, faz auto-aplicação todo dia, usa os Gokai todo dia, vai adiante. Esse aqui fez a iniciação e esqueceu da vida. Vai crescendo devagarzinho, organicamente, né, uns poucos. Não há nada, não há questão de ser melhor, importante. Esse aqui vai se desenvolvendo, vai adiante. Daqui a pouco, que é o ideal, ele sente necessidade de alguma coisa a mais. Isso é o ideal, mas não é o que ocorre na realidade. Quando a pessoa sente necessidade de alguma coisa a mais, é na hora de fazer o dois. Porque ela precisa continuar o crescimento dela, ampliar esse crescimento. embarcar as qualidades emocional e mental. E uma das ideias mais importantes que a gente tem dentro desse crescimento é que esse Reiki não cresceu muito, se desenvolveu muito. É um excelente Reiki. Esse aqui está devagarzinho. Está pacato. Esse é melhor que esse. Não. Não existe isso dentro do Reiki. Não existe isso para mim dentro desse aspecto de energia. Bem, tirei. Não existe. Melhor. Existe necessidade. Por que você pega esse Reikiã que se desenvolveu muito, e digamos que ele consiga oferecer 10 litros de Reiki. Certo? Aí chega uma pessoa com um problema e ele vai aplicar Reiki nela. Essa pessoa. Essa pessoa só consegue lidar com um litro. Porque é o momento que ela está, ela não consegue lidar. Se você botar mais do que um litro, a pessoa se afoga. Energeticamente. Então, um bom Reikiã vai oferecer a necessidade. Não importa se tem 10, 100 ou 1.000 de capacidade. Ele vai oferecer um litro. Então, aquele Reikiã que não se desenvolveu tanto, que em vez de chegar aos 10 ou 100, chegou aos 2, 3, oferece Reiki para essa pessoa aqui, que precisa de um ótimo. Maravilha. É o que a pessoa necessitava. Ela precisava de um. Estaria um Reikiã que não é tão bom, que não se desenvolveu, que não fez, aconteceu. Mas se consegue oferecer 3 litros de Reiki, que a pessoa precisa de um ótimo, fantástico. Necessidade. Então, a ideia de ser melhor, de ser mais forte, mais poderoso, mais intenso, mais capaz, não cabe. Não cabe no desenvolvimento do Reiki. Não cabe em termos de consciência. Porque a consciência sempre vai trabalhar. Não é o Reiki. É a consciência. Sempre vai trabalhar com a necessidade. Se você der 2 litros para quem só consegue, uma pessoa se afoga. não resolve o problema, arranja mais problema ainda. Porque afogado, você vai cometer mais desatinos. Então, a limitação da capacidade do Reikiã, ela precisa ser vista como algo natural, algo que a gente pode trabalhar, e que é um ponto importante para a gente se desenvolver. quando você vê um Reikiã que sabe aplicar Reiki, que está tranquilo, que está bem resolvido com as questões, com as ideias, que a mente não atrapalha, você olha para um Reikiã assim, você não pode dizer... não sei nem dizer... eu quero ser como ele. É esse o meu modelo. Vamos fazer um benchmark espiritual. Benchmark espiritual. Vamos fazer... eu quero ser como ele. E aí você vai olhar, vai se espelhar nele, vai ver como é que ele aplica, porque que ele aplica, o que que ele pensa, quais ideias, e você vai alterando o seu padrão que as suas ideias, seus conceitos, a sua capacidade vai aumentando. E quando você para de se preocupar com capacidade em ser melhor e mais poderoso e aplicar em mais pessoas e mais intenso, você já começa a crescer energeticamente. Porque o grande empecilho para uma boa aplicação do Reiki é que a nossa cabeça, a nossa mente, é ela que dificulta o processo. Veja, nós temos um corpo energético. Isso tem no outro vídeo. Se eu achar, eu vou colocar uma tagzinha ali. Me fugiu. Que doido. Tenho que ser em outra coisa. A cabeça é uma outra ideia. Retomando. Chamos a ideia para um outro vídeo. Nossa mente, ela interfere nessa capacidade de aplicar Reiki. Interfere. Porque você tendo uma capacidade, certo? Vamos dizer que o espaço entre as minhas mãos é o seu máximo, que o seu sistema energético consegue lidar. Se você treinar a sua mente para não interferir no processo, para não atrapalhar o processo de aplicação do Reiki, você consegue chegar nesse potencial. Mas se a sua cabeça começa a querer, começa a desejar, começa a resolver, começa a achar, começa a pensar demais, começa a se preocupar demais, olha só o espacinho que sobrou para o Reiki. Quase nada. Quase nada. Esse é um dos grandes pontos que o Reiki ano tem que ser, tem que ser trabalhado e tem que cuidar. Tem que se trabalhar com isso. Tirar a mente de lado. Vou aplicar Reiki, esquece os cristais, cromoterapia, florais, esquece o querer ajudar, o salvar, o minorar, esquece a dor do outro, esquece o problema, esquece as contas, esquece tudo. Tem um vídeo sobre o prego, que você pode usar como terapeuta, uma técnica muito interessante. Isso é tudo de lado. E esteja disponível para aplicação, atento, observando, fazendo anotações mentais, cumprindo o seu método de aplicação. Isso é excelente. Mas você precisa aprender a fazer isso. Porque no começo a mente quer muito. No começo até inconscientemente a mente quer. E isso atrapalha. E do nosso potencial, da nossa capacidade. Nós reikianos, se a gente for pensar, nosso sistema energético, é como um cano. Mas não um cano de PVC rígido. Fixo. Não. Um cano de um tipo de borracha, alguma coisa, que consegue se expandir um pouquinho. A gente pode aumentar, assim, 10, 20% da nossa capacidade. Nosso sistema se expande e consegue captar um pouco mais de energia para oferecer para as pessoas. Então, isso vai dependendo da mente. Esse cano, por ser flexível, ele vai encolher a ponto de você ter um potencial para aplicar 10 litros de reiki. Mas você só consegue aplicar um, dois, porque cada vez que você vai aplicar, sua cabeça vai a mil por hora e atrapalha. Então, aí não adianta. Com boas orientações, com prática, com experimentação, com observação, com uma boa teoria do reiki, a gente vai crescendo. Se eu estou aplicando, estou aplicando nos outros, colocando em prática os gokai, a gente vai crescendo. É o caminho de todos. Alguns vão mais rápido e alguns vão mais lento. Normal. Cada um tem o seu caminho, tem o seu momento, tem a sua hora. Cada um lida com a energia de um andeiro de frente. Então, a gente precisa respeitar isso. Certo? E quando a gente tenta extrapolar? Quando a gente tenta fazer mais do que pode? Bom, nesse caso, a gente cria primeiro uma ilusão. A gente se acha. Eu sou o top. Eu sou o cara do reiki. Meu reiki resolve, meu reiki cura, meu reiki faz e acontece. Maravilha das maravilhas. E quando dá errado, a culpa é do outro. A culpa é sempre do outro. Porque tu não seguiu as orientações, porque tu não fez as coisas, porque tu, 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 tu. Eu não. Eu sou o top of the top. Essa é uma ilusão. Eu sou riqueiro em 3A e mando o reiki para o planeta inteiro. Oito bilhões de seres todo dia. Duas horas de aplicação. Todo dia. Uma ilusão. Exagerada, é claro. Exagerada, exagerada. Me perdoe. Mas as pessoas têm essas ilusões e mais do que tê-las, as pessoas gostam das ilusões. Então eu mando o reiki para a família toda. Todo dia. Duas horas. Não envia. Não envia. É ilusão. E aí, ao entrar nessa ilusão com mais ou menos intensidade ou menos intensidade, com mais vontade ou menos vontade, cabeça da gente funcionando ali, a gente acaba criando problemas. Para a gente. Você desgastando energeticamente, porque não vai estar enviando o reiki, vai estar enviando a sua própria energia. Você tem um potencial, a sua mente atua demais, você manda um fiozinho de reiki. Mas Luísa sentiu um monte de energia fluindo. Era sua. Energia. Não era reiki. Era o seu próprio ki. Sua energia pessoal. Sua energia vital. E aí depois você se incomoda, você se irrita, você se estressa, você adoece, você arranja problemas na vida. Você entra numa roda-viva terrível. Você se desgasta. Você adoece, realmente. Se você doar demais a sua energia, você adoece. Simples. Então, nós temos essa questão. Quando a gente... tenta fazer algo além da nossa capacidade, a gente se machuca. A gente cria ligações indevidas. Você diz para 50 pessoas que vão mandar reiki. Todo mundo fica esperando. Não senti nada. Não gostei nada. Aquele cara é ruim. Aquele cara é um rolão. Aquele cara é isso. Aquele cara é aquilo. Aquele cara é uma palavra tão feia. Então, falta de educação, chama alguém de cara. Mas a gente, desde em quando sai. Então, você cria expectativas e você não atende as expectativas. E as pessoas passam mal e você não sabe explicar porquê. Você só sabe dizer Ah, culpa sua. Culpa sua. Culpa sua. São seus problemas. São suas catástrofes. Nunca é você. Mas não é reiki. O que você está enviando é a sua energia. Quando a gente envia a nossa energia, o nosso que pessoal, a nossa energia vital, ela vai carregada com as nossas ideias, com a nossa visão de mundo. A outra pessoa está sem emprego porque ela tem que aprender alguma coisa. E eu estou mandando energia para ela mil por hora para que ela arranje emprego, mas ela não consegue lidar com o emprego hoje. Se você for olhar a vida da pessoa, nesse momento, ela não tem como estar empregada. Ela tem que passar pelo desemprego e aprender alguma coisa com aquilo para depois conseguir um emprego. Mas eu forço a barra para que ela tenha emprego hoje. Eu crio ligações indevidas, eu crio conexões. E isso desgasta a pessoa porque ela enfrenta uma pressão maior ainda para ela arranjar emprego e ela não consegue parar para olhar para fazer o que ela tem que fazer antes do dever de casa para depois conseguir um emprego. E aí, daqui a pouco, a pessoa me culpa porque isso não ajudou. Ah, mas eu ajudei, isso não ajudou. E esses conflitos todos geram muita, muita diversão. Muita diversão. Que é o que a maioria das pessoas faz hoje no planeta. Ser divertido com essas coisas, com esses conflitos. Com esses conflitos energéticos. Essas disputas de energia. Então, já não é mais reiki. Já não é legal. O reiki não tem nada de ego. Não tem nada de conflito. É a energia que a pessoa necessita. Precisa de um litro, ela ganha um litro. Nem mais, nem menos. E ela lida com aquele litro tranquilamente. Esse é reiki. Certo, pessoal? Então, acho que era isso. Essa questão dessa capacidade do reikiano. Para mim, é algo muito natural. Um cuidado. Um cuidado final. Não tente acelerar o seu desenvolvimento. Não tente acelerar a sua capacidade. Ah, eu tenho um reiki muito, eu vou fazer o dois para ficar mais forte, eu vou fazer o três, eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer o Karuna, eu vou fazer o Celta, Shambhala, eu vou fazer o Amadeus, o Hashibah, eu vou fazer tudo para ficar mais forte, mais poderoso. Essa é a sua mente, querendo, querendo, querendo. Nem o reiki, um, você consegue aplicar assim. Porque a sua mente não dá espaço para isso. Então, tome cuidado. Não tente acelerar. Não é para não fazer outros sistemas. Não. Há momentos para fazer outros sistemas. Há momentos para acrescentar, para ampliar as suas capacidades, as suas potenciais, as suas qualidades de energia. Porque a qualidade da energia do Karuna é diferente da energia do reiki. Então, há momentos para isso. Mas evite, tome cuidado para que a sua mente não queira. Vou fazer uma prática, vou estimular meu frontal para enxergar tudo e captar tudo. É a sua mente querendo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque, em geral, a sua mente não tem uma visão adequada da realidade. Então, vai passo a passo. Aproveite cada sistema, aproveite cada nível que você está fazendo. Muito importante. Sem esse querer. Esse querer já começa. nessa tentativa de acelerar o processo. Então, vá praticando dia após dia. Aumente um pouquinho as vezes, diminua um pouquinho as vezes. E aí você vai crescendo. Você vai se desenvolvendo. Gratidão a todos.